Olá pessoal, tudo bem com vocês? Inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar meus vídeos. Hoje vamos fazer este porta-copos. Então, dentro do anel mágico, eu já fiz um ponto baixo. Vamos fazer dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos dentro do anel mágico. Puxo, fecho. Venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Agora, três correntinhas para subir, formando o primeiro ponto alto. Venho no mesmo espaço, no mesmo ponto baixo e faço mais um ponto alto. Fico com dois. Duas correntinhas, passo para o próximo intervalo e faço dois pontos altos sobre o ponto baixo. Duas correntinhas, passo para o próximo intervalo e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, passo para o próximo, mais dois pontos altos. E nós vamos fazer isso até completar a nossa carreirinha. Dois pontos altos, passo para o próximo intervalo e faço dois pontos altos. Ele é bem gostoso de fazer. Dois pontos altos e duas correntinhas. venho aqui no nosso primeiro ponto alto faço um ponto baixíssimo ficamos com seis pétalas mais um ponto baixíssimo e vou caminhar até a primeira correntinha e fazer novamente um ponto baixíssimo aqui vou subir três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos vocês entenderam que as três primeiras correntinhas foi para formar o nosso primeiro ponto alto então vamos ficar com dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos passo para o próximo intervalo e vamos fazer novamente dois pontos altos dois pontos altos vamos fazer essa sequência agora para fechar no primeiro ponto alto faz um ponto baixíssimo entra no próximo ponto alto faz outro ponto baixíssimo entra no próximo na primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo três correntinhas para formar o nosso primeiro ponto alto e mais dois pontos altos vamos ficar com três pontos altos duas correntinhas três pontos altos uma correntinha passo para o próximo larquinho e novamente faço três pontos altos juntos duas correntinhas duas correntinhas mais três pontos altos no mesmo intervalo juntos uma correntinha e novamente passo para o próximo intervalo três pontos altos duas correntinhas três pontos altos uma correntinha e segue a sequência dei a volta toda agora chegou aqui vamos fazer um ponto baixíssimo novamente um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo e no primeiro ponto baixíssimo e no primeiro ponto baixíssimo na primeira correntinha um ponto baixíssimo três correntinhas para formar o nosso primeiro ponto alto e vamos fazer mais três pontos altos juntos dois, três, quatro, dois, três, quatro, duas correntinhas e no mesmo espaço mais quatro pontos altos juntos então nós vamos ficar com quatro pontos altos juntos dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro pontos altos juntos ficou assim duas correntinhas passo para o próximo intervalo e vamos fazer mais quatro pontos altos juntos dois, quatro, 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 quatro pontos altos vai ficando assim, eu já volto terminei, chegamos aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo dá aquele nozinho e corta, eu já vou terminar o meu, mas eu quero que vocês vejam como é que ficou, fiz também em outras cores e vocês façam nas cores que vocês quiserem, a cor de linha que vocês tiverem, fica muito lindo, eu espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula, até a próxima pessoal, não vou fazer os arremates com vocês, porque está acabando a bateria